Fala galera, hoje eu vou estar ensinando você atualizar o Free Fire no Game Loop É isso aí, atualizou o Free Fire ontem, né? Era pra mim ter feito esse vídeo ontem, mas não deu Mas enfim, hoje então eu vou estar ensinando você atualizar o Free Fire no Game Loop, tá? É muito fácil, se você não tem a Google Play no Game Loop Eu já fiz um vídeo ensinando como que baixe, ok? O vídeo tá aqui no card, passa lá ou aqui na descrição Então vamos começar Se você tá notando alguma diferença na imagem É porque eu tô filmando com o meu celular novo Então pra você atualizar o Free Fire é muito simples Primeiro de tudo, vê se não tem atualização aqui no Game Loop Você clica nesse botão aqui, vai em atualizar Verifica se não tem atualização Se não tem atualização, se tem atualização vai aparecer isso Nova versão detectada Ontem eu tentei pesquisar, não teve atualização Hoje já teve Então se você usa o Game Loop, verifica atualização sempre, tá? Eu vou clicar aqui em atualizar Até que atualiza, eu vou estar conversando aqui um pouco com você que tá assistindo esse vídeo aí, né? Se você tá curtindo os vídeos do canal Se você tá curtindo aí as séries que eu tô fazendo, live Deixa o seu like, deixa o seu like, se inscreva no canal Ativa o sininho que eu faço vídeo todo dia Segunda, sexta, cinco e meia da tarde Fecha, atualizado com sucesso Pode fechar também Ele vai tá aberto aqui, ó, nos ícones ocultos, tá bom? Então você vem com o botão direito, sair Volta aqui, né? Vem aqui no Game Loop Abre como administrador Sim E você aguarda o Game Loop atualizar, né? Muito bem, já atualizou? Volta aqui, né? Vai saber se atualizou? Vem aqui em atualizar Ver se já instalou a atualização Já, muito bem Aí você vem aqui em meus jogos E vai tá aqui o botão atualizar, pessoal Ontem não tava esse botão Tava jogar Então, se no teu Game Loop tá a opção jogar Verifica se não tem atualização Tá bom? Verifica se não tem atualização Porque atualizou o Game Loop pra nova versão do jogo Eric, o meu não tá assim Com o botão atualizar Tudo bonitinho aqui no jogo Aqui no emulador Então é bem fácil, tá? Você vai clicar em jogar Vai abrir o jogo normal E o jogo vai abrir com a versão antiga Você clica em atualizar Vai abrir a Play Store do Game Loop Tá bom? E se você não tem Play Store Eric, o meu não tem O vídeo tá aqui no card Eu ensinei como que faz isso Gravar com a Play Store Se eu não tô olhando pra câmera Desculpem aí, pessoal Que eu tô me acostumando com o celular novo A câmera é no meio do celular, né? Então, desculpem aí Eu tô olhando errado aqui Olhando aqui, ó Tô olhando aqui pra você, ó Agora sim, né? Então você tem que ir no card aqui E assistir o vídeo De como obter a Play Store no Game Loop Se não vir o jogo aqui, ó Se o jogo não vir Se o jogo não aparecer Atualizar no próprio emulador Então você vai ter que ir na Play Store Ok? Mas enfim, é isso aí Tá instalando aqui a nova atualização do jogo Então é bem simples Como você pode ver ali É bem simples a atualização Aqui pra mim falhou o download Da atualização do Free Fire Se bugar de novo ou falhar Você tem que clicar de novo em baixar, tá? Ou desativar o antivírus do seu computador Depois pode ativar novamente Aqui pra mim já funcionou, tá? Tá atualizando Então se na primeira vez você clicar em baixar e não funcionar Tenta na segunda vez com o antivírus desligado Aí vai atualizar o Free Fire de boa, tá? Aqui pra mim já atualizou Se não aparecer a opção atualizar no Game Loop Aparecer só jogar Você vai clicar em jogar Vai abrir o Free Fire na versão antiga E você vai clicar em atualizar Ok? Vai clicar em atualizar E vai funcionar muito bem Porque você vai atualizar direto na Play Store E se você não tem Play Store É só clicar no vídeo aqui em cima Pra você obter a Play Store, tá bom? Então vou botar aqui minha conta do Facebook E eu já volto Muito bem, já botei minha conta do Facebook Vamos clicar em continuar E vamos abrir o jogo, né? Toque para começar Então você vai ter que fazer a atualização Você vai ter que baixar os pacotes, né? Aqui do jogo, ó Aqui em cima os pacotes Você vai ter que baixar tudo Mas então é isso Espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou, deixa seu like Se inscreva no canal E vou ficando por aqui Se você tem alguma dúvida É só comentar aqui embaixo Que eu vou estar respondendo Desculpem por não olhar na câmera, né? Porque eu ainda estou me acostumando Com esse celular novo A câmera é no meio do celular E no outro era em cima, no lado, né? Então a câmera desse aí é no meio Mas então é isso aí Obrigado quem assistiu até aqui Valeu, falou E até o próximo vídeo Forte abraço Tchau 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 Tchau